O Porsche 997 de Gil Freitas serviu de moto para este novo troféu em slots. Um troféu que tem 8 provas, para efeitos de título contam os 6 melhores resultados. Tem cerca de 30 participantes e um deles, José Almeida, já deu um pequeno passo rumo ao título ao vencer a primeira prova. Requer horas de prática, ter noção do equilíbrio dos carros. Isto como é um troféu também é novidade para todos, é um teste para todos aqueles que entraram. Nesta altura, como toda a gente desconhece, o slot que vai entrar, a sugestão que foi aquilo que eu adotei foi ir calma, ir conhecendo aos poucos também o slot para poder tirar o máximo rendimento. Neste tipo de carro, qualquer coisa, um milímetro, faz a diferença? Bastante. Temos que reduzir, tanto o carro reduz à escala, mas também as diferenças reduz-se à escala. Se calhar num centímetro aqui será 4,5 milímetros, 40 décimos, já faz uma diferença bastante grande. Neste troféu, os concorrentes passaram por três pistas diferentes. O autocontrole é uma das chaves do sucesso. Foi isso que eu utilizei, ter calma que é raro ter. Normalmente não corro tão bem como hoje, hoje vou contente. Também é bom. Motiva também os longos anos que ando aqui e fico muito contente de ver que miúdos e outras pessoas que começam a se iniciar este ano. Precisamente Vítor Gonçalves é um desses estriantes. O jovem praticante começou a pôr mero acaso, agora diz que é uma das melhores modalidades para praticar. É bom, eu gosto. Qual é o segredo para ganhar? Precisa muito ter concentração, ter controle do carro nas curvas, não acelera muito? O principal é não sair, nas retas, andar bem, não pôr o carro muito a jogar, só levezinho para fazer só a corvete. O mais de clube Slotkar dá uma ajuda a quem quer se iniciar nesta modalidade. O troféu Porsche 997 Kram continua dentro de dias numa pista perto de si.